Oi pessoal, vou gravar essa live hoje aqui, mas antes disso se inscreva no canal Rosinha Souza YouTube. Olha o monte de troço, hoje tá fecho, tá tampado, ó, de troço, tá vendo? Separar a lua os alumínios para um canto e os plásticos para outro. Primeiro os plásticos, aí depois os alumínios. Se inscreva aí, deixa o joinha, bota o comentário aí, o que acha, o que não acha. Vou começar, vou separar logo os alumínios para cá. Se inscreva no canal. Olha ali, deixa a gata em paz ali. Ei, deu uma cabeça lá na porta. Que boa a cabeça, né? Bom, pessoal, o alumínio eu já tirei todinho, separei o alumínio. Já parei o alumínio todinho ali, ó. Agora eu vou lavar o plástico, os plásticos. Vamos botar comentário aí, depois responde. Ontem foi o dia dela lavar o próximo, hoje é o meu. Se dentro tem bainha, eu faço um filézinho de peixe para vocês verem. Vamos lá. 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 Pode deixar um comentário aí pessoal, depois a Rosinha lê os comentários. O que vocês acham, o que vocês não acham. A live eu disse ia ser de 10 horas, mas a Rosinha se atrasou, se foi arrumar cabelo, tudo, mas se atrasou. O que vocês acham, o que vocês acham? 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 O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham, o que vocês acham? 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 O que vocês acham, o que vocês acham? depois vou enxaguar isso aqui vou enxaguar a e e e depois vamos se responda a mais a e 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 ela vai com uma bacia cheia de de plástico ali de plástico ali ó só pega esse sabor todinho e 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 a cor dessa cheia de graxa também vou usar o produtinho aqui e vai ter essa graxa todinha e só passa água e ainda fica todo encerbado de óleo desse e a pessoa usa o produto ó e e e e e com esse produto pessoal não precisa nem a pessoa nem fregar só passou ele não tô usando bomba aqui não só tô usando a bucha azul a bucha azul ela não arranha nem alumínio nem a panela não arranha o alumínio não o alumínio fica normal mas tem umas que arranha todas as panelas ó essa a cor e isso daqui merece o bombrinho é quando ela tiver queimada desse jeito aí a pessoa só precisa colocar o bombrinho com o produto e quando não tiver queimado não precisa usar bombrinho não vai escurruma quando sai preta Vamos lá. Para não tirar a tinta, eu vou usar essa. Nessa tinta aqui já está saindo quase toda. Tinta aqui já está. Tinta aqui já está. Tinta aqui já está. Olha pessoal, aquela panela queimada, olha como ela está. Está vendo como o produto tira? Olha o produto tira, já está tirando até aqui. Passou o produto, já está tirando até a cor da panela. Olha esse brilho pessoal, olha esse brilho. Esse brilho não alumina, olha, como brilha, está vendo? Usa o produto e fica brilhando assim, olha. Olha o produto. Olha o outro, até a gordura saiu. Mas eu vou passar um pouquinho aqui de sabão nela ainda. Vou dar mais água, vou dar um pouquinho. O pastarão está queimado. E aí, olha o produto. E aí, olha o produto. Só quem tem esse produto para vender, esse produto casete sou eu, mais ninguém. E aí, olha o produto. Esse produto também. Esse produto aqui ele não usa para vender, não. Só usa só... Cozinha é o negócio que bota, somente. Hum. Se eu usar o bombril mais aqui, olha, vai ficar mais aluminhado. Fazer o teste com o bombril. Fazer o teste com o bombril. Só com a bucha só já fica daquele jeito e o bombril. Fazer o teste com o bombril. Vai ficar mais aluminhado ainda. Fazer o teste com o bombril. e o pronto. O produto escuma bastante. Fazer o teste com o bombril. A mostrar você o brilho. você usa no alumínio o bombril como fica você usa no produto e usa no bombril olha o brilho que fica fica mais brilhando ainda aqui é só a bucha estou usando o bombril o bombril só usa quando estiver queimado quando ela estiver queimada aí a pessoa usa o bombril para tirar o queimado mas assim a pessoa só usa a bucha somente sem bombril sem nada só para dar o brilho aqui o produto é aprovado aí eu vou ligar live para assistir um bicho feio lavando troço não tá ensinando uma coisa uma coisa boa para vocês o produto que faz os troços ficarem alumiados você pode usar esse produto se ele não ficar alumiado desse jeito não ficar alumiado do jeito que está aqui pode dizer que é mentira pode usar o produto você pode usar o produto se os troços não ficar alumiado do jeito pode dizer que é mentira olha essa panela de pressão como está a gordura está por dentro cheia de óleo aqui está queimado aqui eu não vou usar o bombril não só vou usar só a bucha somente sem bombril para vocês ver como o produto é bom e a panela está mais dura ainda porque se você deixar água na panela de noite para o outro dia ela fica preta por dentro fica encardida eu não deixo eu não deixo os troços de alumiado ficar cheio de água de noite não para hoje para lavar não por causa que fique encardida uma coisa também pessoal vou ensinar uma receitinha boa se você estiver com dor de dentro se você estiver com o dente doendo e não tiver jeito de arrancar o dente está inflamado e tudo e o dente começa a doer a noite todinha e vocês não tem como mandar comprar remédio para desinflamar e para doendo, doendo direto aí você pega o dente de alho amassa o dente de alho se o dente estiver furado você pega o alho assim corta aqui a cabecinha do alho coloca ele em pé assim em cima do dente e suspende com outro dente corta o dente aí pronto aí vai, sustenta e vai adormecendo até o dente melhorar aí no outro dia você já pode ir no médico para comprar remédio para tomar para desinflamar e depois o santo remédio o que é bom mesmo é o alicate e se o dente estiver doendo se o dente estiver doendo de lado aí você vai amassa ele bem amassadinho e bota no dente de lado e sustenta com a língua aí pronto aí o dente vai adormecendo e melhora porque tem uns que ensinam um monte de coisa para melhorar o dente mas o santo remédio é esse ó pessoal vou amassar o resultado da panela de pressão com vocês como ficou eu não precisei nem usar o bombril nela porque ela não estava queimada nem nada só usei só a bucha o sabão e o produto somente aqui pessoal a panela como tal tá vendo ó limpa por dentro por fora aqui e aqui ó cadê o queimadinho que tava aqui vendo como o produto é bom essa aqui ó tá meio encadidinha um pouquinho por dentro ó agora se eu quiser usar o bombril aqui dentro com o produto eu posso usar aí vai ficar mais brilhando quando ela tiver mais queimadinha um pouquinho tiver encadida a pessoa é só usar o produto e o bombril aí dá mais um brilhinho nela aí vocês vão ver a cor da espuma que vai sair tem um pouquinho de sabão aqui ó na minha testa só tem que ter cuidado porque a espuma de sabão assim ela dá pano branco é uma doença que tem o corpo da pessoa começa a aparecer umas manchinhas branca mas esse produto aqui não tem perigo não porque é feito natural só usa as coisas que você tem em casa eu vou mostrar a vocês pessoal a cor da espuma como a espuma tá preta aí agora eu uso a outra aqui ó sem cobrir um b A mulher ali gostou tanto desse produto, aí mandou fazer um pra ela. A mulher ali gostou. Olha pessoal, a panela aí, o brilho que deu por dentro, tá vendo? Tá reencardido, ó. Essa é a outra, como tá encardida. Mas eu não vou passar o bom brilho não, apenas eu vou passar só o coisa nela. Porque se eu for passando o bom brilho, em cada uma vazia, o tempo vai passando. E eu tenho outras coisas pra fazer ainda. Não tá lá, eles ficam lá, fica bem longe. Gosto. Eu vou passar só a bucha somente, sem o bom brilho, dá o mesmo brilho também. Pra mostrar pra vocês o bom brilho e sem bom brilho, pra ver o brilho que dá na vazia. Vou deixar ela aqui um pouquinho de molho, pra poder o brilho, brilhar mais ainda. Eu só deixo de molho um pouquinho, aí quando for lavar, tá brilhando muito mais. Vem onde é uma vazia da vizinha aqui, eu não podia tirar a tinta da vazia, não. Mas agora eu tenho permissão dela pra eu tirar, pra deixar só no alumínio. Aí eu vou inventar outro produto, vou inventar outro produto desse. Que tira tudo. Tira tudo que tem cardírio, ele tira. Pode ser o cardírio de mão, mas o mais difícil que tiver, ele tira. Pode ser o cardírio de mão, mas o mais difícil que tiver, ele tira, 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 ele tira. Que der tempo, eu vou mostrar ainda, pra vocês, fazendo filete de peixe. Se eu lavar em estômago. Aqui, ó, aqui na pressão, fica meio encardida. Aí você pega, ó, tira a borracha, ó, e passa o produto, ó. Mas se quiser passar a bucha até lá no final, vocês fazem isso, ó. Quer passar a borracha aqui dentro, vocês fazem, ó. Vocês passam assim, aí vocês tiram todinho, passa com a colher. Ó. Passa com o bombril. Porque eu tô passando só com isso aqui, ó. Só com a bucha sem o bombril, somente. Aí vocês vão passando, vocês vão rodando. Aí vocês tiram todinho. A sujeira aqui tem. Me faz de molho aí, quando eu for lavar. Aí ele vai dar mais brilho. O copo, quando dá certo. Aí você está, você está, você quer andar? só vai lavar ele eles querem andar correr e ele tá aqui ó só por lá vendo assim corre tá vendo ó a gente escuma chega escuma os coiseiro conta suja e dura tá cheirada para durar Vou passar bombril não Só abuxa mesmo sem bombril Bombril é isso Deixar ela aqui para poder ela Eu vou enxaguar o outro Ó pessoal, isso já fica ó, fica brilhando pessoal A tampa da panela Ó pessoal, saiu quase tudo, ó, saiu tudo, tá vendo? Ó, saiu tudo Porque eu não passei o bombril Passar seu bombril Ia sair muito mais Tomar uma aguinha porque a quintura aqui está muito grande Tomar um copão Tomar um copão cheio d'água Eu só tenho que tomar uns 5 copos d'água desse por dia Aqui no Nordeste a pessoa tem 3 litros d'água por dia 3, 4 litros E a quintura é imensa Quando uma pessoa chegar na sua casa Pede um copo d'água a você E você for com uns copinhos brilhando desses Dá eles Eles vão dizer que você é limpo Ó, o negócio desse aqui ó Queimado assim ó Você passa pelo produto e tira Vou deixar tudo errado Vou passar Vou mostrar a vocês Se tiver as coisas queimado A pessoa passa o bombril com o produto Aí tira Se os teus não tiver queimado A pessoa não passa Essa outra também ó Tá queimado Vou passar um pouquinho de nada aqui Só mesmo Aqui minha live fica bem espaçosa Ó, chegou o sol tá pingando A vazia que eu disse a vocês ó Passei só a bucha sem bombril O bule Ó, o bule Café com pa E a tapa do bule Eu dou o bolo ó Ela tá alinhando Agora é isso tá aqui A coscoizeira Olha a coscoizeira pessoal Tem mais troço ainda Mas se acabar não Então bota a escuma nessa bruxa o 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 como é fácil puxar a pele do peixe show é isso aí pessoal quem gostou da live aí se inscreva aí deixa aquele joinha lá bota comentário aperta lá no sininho para comentar se inscreve no canal Rosinha Souza YouTube e até a próxima live tchau